Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram publicadas hoje no Diário Oficial da União as resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional, que regulamentam o parcelamento de débitos das pequenas e microempresas. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. A adesão ao parcelamento poderá ser feita até o dia 9 de julho. O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 para o microempreendedor individual, o MEI, e de R$ 300,00 para as demais micro e pequenas empresas. As parcelas serão corrigidas pela Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Os débitos apurados até a competência de novembro de 2017 poderão ser parcelados em até 180 meses. As cinco primeiras parcelas vencerão a partir do mês de adesão, sendo que o valor de cada uma dessas cinco parcelas corresponderá a 1% da dívida consolidada. O saldo restante poderá ser pago de três maneiras diferentes, todas com desconto nos juros de mora, multas e encargos legais. A escolha da modalidade de pagamento será feita no momento da adesão ao financiamento. A adesão, então, a esse parcelamento suspende eventual processo de exclusão do micro e pequeno empreendedor do Simples Nacional. Thaisa. Obrigada, Luana, pelas suas informações. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa nesta segunda-feira e vai até 1º de junho. O Ministério da Saúde quer vacinar 54 milhões de pessoas. 60 milhões de doses estão sendo entregues em etapas para os estados. A meta é vacinar 100% do público-alvo, que são os idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e pessoas que trabalham nos presídios. Também deve tomar a vacina quem tem alguma doença crônica. Pessoas com alergia a ovo não devem se vacinar. O dia D de vacinação contra a gripe está marcado para o sábado, dia 12 de maio. 65 mil postos de vacinação estarão abertos, com 240 mil pessoas de plantão. E 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais ficarão disponíveis para a mobilização. Para levar o Bolsa Família a quem precisa, o governo investe na gestão mais eficiente, retirando pessoas que não se enquadram nos critérios do programa. Com isso, a fila de espera foi zerada e só neste mês, mais de 268 mil pessoas foram incluídas no Bolsa. O chão de terra batida e o esgoto a céu aberto dão ideia da realidade vivida pela dona de casa, Edna. Desempregada, ela mora com sete filhos no Sol Nascente, Distrito Federal, uma das maiores favelas do Brasil. E hoje o sustento vem principalmente da renda do Bolsa Família. Pelo tanto de criança que eu tenho em casa, ajuda muito a comprar material de escola, roupa, remédio, medicação. Às vezes um exame, que eu tenho que pagar um exame também de uma criança. Ajuda muito. A família só recebe o dinheiro regularmente se cumprir alguns compromissos, como manter as crianças na escola e reforçar o acompanhamento de saúde, o que para a Edna é um estímulo. Aqui na região, a importância é manter as crianças na escola, porque o lugar aqui não é bom. É um lugar bem difícil de viver. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante. Nessa região aqui onde eu moro é muito importante. E com uma gestão mais eficiente, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera do Bolsa Família. A partir do cruzamento regular de dados e informações dos beneficiários, foi possível retirar pessoas que não se enquadravam nos critérios do programa, mas recebiam o benefício. E assim, incluir outras que tinham direito, mas estavam de fora do programa. Em abril, foram incluídas mais de 268 mil novas famílias no programa. E a fila de espera completou nove meses zerada. A principal medida foi a focalização do programa Bolsa Família através da verificação da consistência de informações de renda daquelas pessoas integrantes do Bolsa. Aquelas que estavam com renda omitida, ou seja, maior do que o critério de elegibilidade, foram retiradas do Bolsa Família, dando espaço para que pessoas que realmente necessitam do benefício pudessem entrar. Dessa forma, a fila de espera, que já chegou a ser quase 2 milhões de famílias no governo passado, foi zerada pela primeira vez na história do programa no ano passado. Hoje, são cerca de 13 milhões e 700 mil famílias atendidas pelo programa. O benefício médio é de R$ 177,00. O investimento é de R$ 28 bilhões por ano. E o governo também vem investindo em outras ações para gerar emprego e renda, ajudando essas pessoas a superarem a pobreza de forma sustentável. É o caso do plano Progredir. O programa Progredir está trabalhando em três linhas diferentes. Primeiro, com a qualificação profissional. A segunda, estimulando o empreendedorismo através do fornecimento de microcrédito e orientação técnica para o empreendimento. E o terceiro é o encaminhamento para o mercado de trabalho daquelas pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Nós já obtivemos, até esse momento, cerca de 70 mil empregos. Já fizemos um empréstimo de mais de R$ 2 bilhões de microcrédito. E o programa anda muito bem e nós já temos bons resultados de emancipação de famílias que deixam de ser dependentes das transferências de programas como o Bolsa Família. Já estão disponíveis para consulta os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2018. Os candidatos também podem verificar se foram aceitas as justificativas de ausência na edição anterior. O período para recorrer do resultado começa hoje e segue até 29 de abril. Para saber se os pedidos foram aprovados ou reprovados e entrar com recurso, é necessário informar o CPF e a senha na página do participante. O presidente Michel Temer comentou nas redes sociais levantamento do portal Brasil, que mostra que o crescimento econômico da região norte foi oito vezes mais no ano passado que a média nacional e alcançou o ritmo chinês. Segundo o presidente, o Brasil é muito mais que uma média estatística. Cada região tem seu próprio dinamismo e o governo olha e cuida de cada canto do país. O norte cresceu muito por ter espaço para isso, mas o Brasil todo avançou também e vai avançar ainda mais, disse. Na sequência da publicação nas redes sociais, o presidente lembra que com juros em queda, inflação baixa e uma economia organizada, o norte do país foi beneficiado e finaliza destacando que as outras regiões também avançaram fortemente e os números confirmam. Ordem é progresso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.